E aí gente, aqui é o Videl, tô gravando esse vídeo de hoje, depois de um tempinho aí, sem postar nada, e também eu já li esse livro tem um tempo, então eu pensei assim, gravar no dia, mas eu tava meio mal assim por causa da história, é um livro sobre o holocausto, e sempre que eu leio essas coisas eu fico um pouco aturdido algum tempinho. Então eu já tô me sentindo mais preparado, mais solto pra gravar, só quero deixar avisado que provavelmente eu vou colocar algumas imagens sobre o holocausto, se você não gosta desse tipo de imagem, se você é muito sensível, não sei, já tô deixando avisado, né, que esse vídeo vai ser especificamente sobre o livro As Meninas do Quarto 28. Esse livro aqui tá sendo lançado no Brasil agora, pela editora Leia, eu recebi o e-book aqui e li, né, então eu vou falar primeiro da história do livro, depois eu contar a história que tem dentro do livro, e faço algumas pontuações. O livro foi escrito entre 98 e 2004, a escritora é a Hanelori Brenner, ela é uma jornalista alemã, e ela começou a contar dados sobre essas meninas do Quarto 28. Essa história dessas meninas é até bem conhecida no meio dessas histórias sobre holocaustos, existem várias outras histórias por aí, né, mas essa aqui é interessante, porque tem o relato de várias pessoas, e essa jornalista, ela resolveu pegar diários, fotos, desenhos das crianças, e compilou isso, e trouxe aí o livro, né. No caso do livro Brasil, tem um capítulo a mais, um capítulo extra, porque uma das crianças que sobreviveu, se mudou pro Brasil depois, se construiu família aqui, e acabou, depois do livro ter lançado lá na Alemanha, ela veio aqui pro Brasil, e a jornalista acabou adicionando um capítulo extra aqui pra gente. No caso, o capítulo chama Ecos Tardinhos do Brasil, acho que o nome é esse. Então, o que foi esse Quarto 28, né, na verdade, essas meninas, elas dividiam esse Quarto 28, existiam, pelo número dá pra saber, outros quartos, e nesse quarto ficavam algumas meninas de entre 12 e 14 anos, mais ou menos, essa faixa etária. E eram cerca de 50 pessoas, 50 meninas que dividiam esse quarto, e elas vão relatando, assim, em diários, em desenhos, e elas vão relatando em diários, em desenhos, o que aconteceu, mais ou menos. Esse quarto ficava alojado meio que num prédio, chamado Derizienstand, não sei como é que pronuncia, que eu não sei alemão, mas não era necessariamente ainda um campo de concentração, era mais um prédio, um gueto, sei lá, que as crianças, as pessoas adultas, várias pessoas de várias classes sociais e várias escolaridades, ficavam lá alojados, todos judeus, quase, ficavam meio que presos lá, e não podiam sair sem autorização. Mas a história começa um pouquinho antes, já na década de 40, quando a Alemanha nazista já estava tomando poder, e as meninas relatam como é que elas eram tratadas. Por exemplo, tem uma parte lá que uma menina fala que está dando com uma bota na rua, ela é judia, dando com uma bota na rua, que ganhou do pai, aí uma mulher alemã para ela e fala assim, tira essa bota que você não merece usar isso, sua porca, alguma coisa assim. E eles começaram a ser bem maltratados, e alguns conseguiram fugir, alguns judeus, como para outros países, já pensando que poderia estourar uma guerra mesmo, e aí alguns resolveram ficar, ou não tiveram condições de fugir, e acabaram sendo colocados nos guetos, e nesse prédio aí, onde tem o quarto 28. O interessante nessa história é o seguinte, que como algumas pessoas, alguns intelectuais, já sabiam sobre o nazismo, o que eles estavam fazendo, tentando modificar a história do mundo, recriar a história, apagar algumas coisas, o que eles fizeram? Eles pediam para que os judeus tivessem diários, para que não fossem, para que a história não ficasse só por causa dos nazistas, para os nazistas não terem o poder sobre a história, para terem relatos do que realmente aconteceu. E nisso, uma das meninas escreveu um diário, que é um dos principais diários usados no livro, que o nome da menina é Elga Polak, ou Elga Polok, eu não sei agora o nome certo. Mas aí essa menina tem um diário lá, que ela vai contando tudo o que acontece. Então elas começaram a viver nesse prédio aí, nesses Tengenstein, sei lá o nome. E aí elas ficaram hoje, às 14h28, e contam como é que cada menininha dividia o tempo. Elas davam apelido de animais umas para as outras, coelhinho, passarinho, sei lá. E aí elas contam que elas eram proibidas de estudar pelos soldados nazistas alemães, mas elas estudavam escondidas, porque hora ou outra aparecia um judeu lá intelectual, matemático, um filósofo, um físico. E aí elas tinham aulas com esses caras, esses caras estavam lá de passagem, mas elas tinham aulas mesmo assim. E era uma turma meio mista, né, porque não tinha como separar por série também. E as aulas também eram meio bagunçadas, porque não tinha como se organizar um horário, porque você tinha aula, o que desse para ter aula você tinha. E a comida era muito racionalizada, quem sofria mais eram os idosos, porque os idosos, não sei qual pensamento que passava na cabeça da galera que dividia lá o ambiente, mas eu imagino que é o seguinte, pelos idosos terem vivido mais, e também contribuir menos na sociedade ali, eles acabavam recebendo menos comida. As crianças eram as que recebiam mais comida, tem até o relato de uma das pessoas que foi visitar a cidade com a permissão dos alemães, e quando ela passou na frente de um restaurante, quando um cara estava tirando casca de batata fora, os judeus começaram a brigar, a dar porrada um no outro pra pegar aquela casca pra fazer uma sopa. Você vê o quanto eles passavam fome. Fora a adversidade da fome, tinha também invasão de ratos, de insetos, aquele bad bug, sabe? Aquele insetinho, não sei se tem no Brasil isso, que se chama percevejo, eu acho. Que eles infestam a cama da pessoa, tem muito na Europa e nos Estados Unidos, e aí eles sugam sangue, até a pessoa ficar anêmica. E é uma praga aquilo, teve infestação disso também nesse lugar onde eles ficaram. E se você acha que isso é ruim, depois piorou ainda mais, porque as crianças e todos os adultos foram enviados em trens pra campos de concentração de verdade. Entre eles tem o famoso Auschwitz, né? E tem um deles que é bem famoso, mas pelas fotos, que é o campo de concentração Bergen-Belsen. Que ele tem umas fotos horríveis, que são as fotos mais famosas, vou passar aqui agora as fotos pra vocês olharem, que são as fotos mais famosas sobre os termos dos judeus, foram tiradas nesse campo de concentração. Se eu não me engano, esse é o campo de concentração que tem também aquela frase, o trabalho liberta, que é uma das mentiras que os judeus, que os judeus não, que os alemães pregavam em cima dos judeus, né? E aí quando várias pessoas foram desenvolvidas pra esses campos de concentração, pouquíssimas sobreviviam. Pra vocês terem a ideia, do quarto 28, que tinha 50 meninas, só sobreviveram 15 no final da guerra, quando elas foram libertadas. E elas foram separadas, pais, filhos. Tem o relato de uma das meninas, que eu não lembro o nome delas, que são nomes complicados, nomes alemães, que eu não tenho o costume de contato mesmo. E aí essa menina relata que elas foram botadas pra trabalhar no inverno polonês, com pouca roupa, assim, seminus alguns, e naquele, imagina o frio, deve ser, né? E pra carregar tronco, né? E como ela era a menina mais nova, ela botava as mulheres pra carregar troncos, porque não tinha nada pra fazer também, e aí, descontavam o tronco e botavam os dois mais velhos das mulheres, tipo, com consciência, ficavam cada um numa extremidade do tronco, e deixavam a criança no meio, pra que ela pegasse menos peso, né? Já que o peso do tronco ia ser distribuído mais nas extremidades. E o que acontecia? Um dos soldados, ele relata que ele era mau por natureza, e quando via, mandava a menina pro canto, pro lado mais pesado. E ela fala que depois disso, ela ficou com problema na coluna pro resto da vida, de carregar esses troncos pesados. Uma das crianças também relata o seguinte, que ela só não morreu por causa da mãe e da irmã, que algumas tinham sorte de ir pra campos de concentração, onde ia o povo da família dela, né? Ela falou que só sobreveveu por causa da mãe e da irmã, porque ela já estava com tanta fome, que eles só tinham uma refeição por dia, né? Às 10 da noite, que era uma sopa morrala lá, que ela quase desmaiava quando tinha a chacagem dos prisioneiros. Então ela só conseguia ficar em pé porque a mãe e a irmã paravam do lado. E quem caía e desmaiava ia pra enfermaria. E quem ia pra enfermaria nunca mais voltava, não se tinha mais notícia. E ela relata até uma vez que teve que ficar nua, diante lá na enfileiradas, né? Das mulheres. E aí passou o Mendeler, né? O Mengele, né? É Mengele, no meu caso. Aquele cientista maluco lá, nazista, que depois fugiu pro Brasil, fez um experimento macabro lá com o ser humano. E aí ela falou que ela quase foi escolhida pra um experimento também. Foi muito bizarro. Mas um dos passos mais tristes que eu fiquei assim, quando eu li, foi eles relatando que quando chegavam no campo de concentração, as mulheres, e os homens também, né? Tinham que raspar a cabeça. E a menina falou que ela perdeu identidade com isso. Que ela começou a enxergar todo mundo como se fosse animal, né? Ela sentiu como se aquilo fosse o símbolo dela perder a humanidade. Que ela não enxergava mais rostos, não via mais pessoas diferentes. Vinha todo mundo idêntico, né? Com aquele cabelo raspado. E eu vou contar essa história aqui, eu vou ficando até um pouco aturdido, que eu vou lembrando as coisas, vai me dando uma angústia. Tem uma parte que, quando a Cruz Vermelha, lá da, acho que é da Suíça, Suécia, sempre confunde esses países, a Cruz Vermelha começou a tomar conta dos campos de concentração. Meio a contragosto dos alemães, né? O alemão já estava perdendo a guerra. Teve mais espaço pra Cruz Vermelha ir lá e cuidar dos judeus. Eles estavam tão desnutridos que eles não podiam dar alguma comida pra eles, porque senão eles morreriam por excesso de nutrientes, alguma coisa desse jeito. Então eles, primeiro, iam amortizando a fome da pessoa com sopas bem ralas, depois andando o alimento de verdade. Tem outro relato também que eu achei muito interessante, assim, que fiquei chocado, foi o seguinte. Quando o campo de concentração foi libertado, que a Cruz Vermelha chegou lá, os alemães abandonaram, porque o Hitler já tinha se matado. E o que aconteceu? Os alemães começaram a instruir todos os documentos relacionados aos dados do campo de concentração, né? Então, eles fugiram, deixaram os judeus lá, as moscas, sem ninguém, e mandaram um judeu mais velho, que normalmente era o que cuidava, era o que recebia ordens diretas dos alemães, falou assim, ó, você vai cuidar da cozinha e não é pra ninguém entrar aqui. Você viu, senão você vai morrer. E aí, fugiram. E ninguém sabia, né, que os alemães tinham fugido. Quando chegou a Cruz Vermelha, eles já estavam, acho que, há dois dias sem comer, e eles falaram que tinham comida, estavam tudo prontos lá, os pães, na cozinha. Só que aí o judeu mais velho falou assim, ah, mas os alemães falaram que ninguém podia comer. Aí, no dia seguinte, quando foram distribuir os pães que estavam lá já feitos, algumas pessoas que comeram, na verdade, todas que comeram morreram porque os alemães, antes de fugir, tinham deixado todos os pães envenenados, com veneno dentro. Vocês viram o absurdo que era. E aí, quem não comeu, acabou tendo sorte e sobrevivido pra contar a história depois. Bem, eu podia continuar falando aqui durante muito tempo sobre as tragédias e as atrocidades que esse livro aqui relata, só que eu vou deixar pra quem quiser ler, quem quiser ir atrás. O livro é bem legal, bem bacana. Só senti uma dificuldade aqui em dois aspectos na leitura do livro, que foi o seguinte, que foi no caso que eu li pelo e-book, né? Que o primeiro aspecto de dificuldade, não tem nada a ver com a edição, nem com a editora eu leio, nem com nada, é por causa dos nomes, que são muitos nomes alemães, nomes poloneses, que me dão uma dificuldade muito grande pra diferenciar as pessoas e a pronúncia também, que eu nem me arrisquei a pronunciar. Então, quando eu li o livro aqui, apesar de ser vários relatos, muito ricos os relatos de várias pessoas diferentes, eu associei como se fosse uma pessoa só, porque pra mim não conseguia ligar aquele relato com aquela pessoa. Então, pra mim, isso foi um probleminha, mas acho que não tem nada a ver com o livro em si, né? Tem mais a ver com os nomes dos alemães que a gente não tá acostumado a ter o contato. Segundo aspecto do e-book aqui, no caso, acho que você vai encontrar essa dificuldade aqui no livro virtual, que é o seguinte, as notas de rodapé. Como é um livro histórico, um romance, tem muitas notas de rodapé, muitas. Então, o que acontece? Não sei se você já lê algum e-book na sua vida, assim, no Kobo ou no outro lado, no Kindle. No Kindle eu nunca li, mas no Kobo tem o seguinte, Kobo, quando tem uma página, ele não divide a página igualmente, ou seja, você pega um livro e tem todas as páginas lá, no final tem a nota de rodapé. Aqui no Kobo é o seguinte, você continuou lendo, você muda de página, continua na mesma página, só que é como se fosse os parágrafos de baixo. Então, o que acontece? Às vezes, a nota de rodapé tá três páginas à frente, é meio chato você mudar três vezes pra depois voltar. Mas isso eu acho que é uma dificuldade que você só encontra no livro virtual, no livro físico, é bem mais prático nesse sentido, então, se você for ler, eu acredito que, dando preferência pra leitura do livro físico é bem melhor. Tem várias fotos aqui também no livro, tem várias imagens, mas eu não sei se é colorido porque eu colo preto e branco, mas eu acho que é preto e branco também. Então, essas são as minhas pontuações do livro, recomendo pra todo mundo que gosta do tema, gostar do holocausto é meio brincadeira, né, mas quem sente atração pelo tema holocausto, porque eu me sinto atraído também pela Segunda Guerra Mundial, acho que é uma época da humanidade, na história da humanidade, que o ser humano chegou no extremo mesmo da maldade, de falta de humanismo, e esse tema me desperta muito interesse. Se desperta você também, fica aí a dica da editora alheia, meninas do quarto 28, no começo demora um pouquinho pra você pegar a leitura por causa dos nomes, mas depois que você abstrai, faz assim, ah, vou ler a história pela história, você acaba fluindo e é bem interessante. Então fica aqui minha resenha, eu não fiz muita piada hoje porque eu acho que o tema é sério, e piada foi o jogo do Brasil aí com a Alemanha, né, então quem gostou do vídeo, dá um joinha, curte aí minha página no Facebook, eu nunca lembro de falar isso, mas eu tenho a página no Facebook aqui embaixo, e em breve eu vou criar no blog também, e eu vou dar notícias novas aí pra vocês. Forte abraço e até o próximo vídeo.